Encontrei As folhas do meu dicionário Uma palavra com sentido extraordinário Achei o que me faz sentir assim Ora sorrir, ora chorar Ora render, ora lutar É luz, negra da cor dos teus olhos Do tom da tua pele Aromada, frica, sabor de mel Medida O grande amor que vivemos Tu por mim, eu por ti O mundo que conquistamos É alegria, é tristeza Um misto de emoção Um dia celestial Que para no meu coração É dor Um químico de prazer Que invade o todo de mim E me faz sentir assim Paixão, paixão, paixão Paixão, paixão, paixão Na, 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 na Paixão, paixão, paixão Lua cheia Iluminando o meu pensar Sol quente Sol quente Que me aquece E me deixa a desejar O mar, o mar, o mar, o mar azul Que refresca o meu ser O paraíso Cantiga Que embala a minha tempestade Há um ásis no meu deserto Embora a luz está sempre perto Eclipse Que me deixa perdida no escuro Tossouro oriental Escondido em lugar seguro É alegria É tristeza Um misto de emoção No dia celestial Que para no meu coração É dor Um químico de prazer Que invade o todo de mim Que me faz sentir assim É alegria É tristeza É tristeza Um misto de emoção No dia celestial Que para no meu coração É dor Um químico de prazer Que invade o todo de mim E me faz sentir assim Paixão, paixão, paixão Paixão, paixão, paixão Na, 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 na Paixão, paixão, paixão Paixão, paixão, paixão Na, 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 na Paixão, paixão, paixão Pachá, 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 Pachá Amém.